Uhul! Bob Esponja! Está na hora de acordar! Bom dia, seu sirigueijo! Eu pensei numa solução para o seu problema com o telhado, rapaz. Agora você pode trabalhar mesmo sem conseguir descer. Obrigado, seu sirigueijo! Agora você começa a me dar lucro. Oh, chapinha, eu pensei que nunca mais fosse te ver. Mas alguma coisa está muito estranha aqui. Prego. Curto, longo, perfeito. Perfeito! Igual a minha antiga cozinha. Estou pronto! Lula, molosco, os pedidos! Ah, é. Estou preso aqui no telhado. Como vou mandar os hambúrgueres para baixo para os clientes? Ah! É o reka! É, calma aí, pessoal. Eu sei que podemos pensar numa saída que não envolva violência nem reembolso. Ei, olhem lá fora! Está sobrando hambúrguer de siri! Ai, que maravilha! Acabou! Eu quero um hambúrguer de siri e um refri, por favor. Eu pedi um refri! Isso aqui está frio! Eu comprei o lanche quente! Se a gente for lá para cima, dá para comer quentinho! Para o telhado! É melhor eu abrir mais espaço aqui. Sabe, rapaz, no começo eu pensei que você só estava sendo um vertebrado medroso, perdedor de calça frouxa e um bebê chorão. Mas esse seu restaurante aqui no telhado fez o meu negócio faturar ainda mais. O senhor podia ter convencido o Lula Molusco a ficar aqui com a gente. Finalmente, este lugar tem um pouco de classe. Acho que eu até vou gostar de trabalhar aqui agora. Mais dez hambúrgueres, Bob Sonja! É para já, senhor! Não! Meu dinheiro! Volta aqui! Volta aqui! Chuva? Mas aqui é debaixo d'água! Espera! Por favor, não vão embora! Um pouco de vento não faz mal para ninguém! Bob Esponja! Eles estão indo embora! Faz alguma coisa! É para já, senhor! Bom trabalho, rapaz! Está com cara de prisão! Escuta, por que tem tanta gente presa aqui dentro? Estão me deixando um pouco nervoso! Agora somos um restaurante inspirado em prisão! Cumpra sua pena com o nosso novo hambúrguer preso! É servido numa caixa de solitária! Tem seu próprio número de prisioneiro e até vem com uma algema de brinquedo! Caramba! Parece gostoso! É isso aí! No Cine Cascudo você pode prender sua fome e jogar a chave fora! Ufa! Crise evitada! Tá legal! Hora do Plankton sair do buraco! Pode abrir, rapaz! Se acompanha, prisioneiro! Eu tenho uma cela nova para você! As correspondências chegaram, pessoal! Vamos ver quem temos aqui! Dentinho! Quatro olhos! Canhoto! Magriça! Dedos! Einstein! Esquita, risadinha, bimbo, brecha, roda, bugue, vermelho, doido, pisca, skater, fedor! Valeu, bola, mistoja! Não por isso, galera! Correspondência Bom dia, policial! Eu vim supervisionar a soltura do Plankton. A sentença dele saiu. O quê? Mas eu ainda tenho um monte de castigo pra ele! Coloque curtir a sua prisão sem o Plankton, meu dito! Espero que compense pelo que você está pagando! Pagando? O que ele quis dizer com isso? Lardozla! Uaaaaaah! Uaaaaah! Uaaaaah! Mais marshmallow para o seu chocolate quente? Bom, esponja, o que você está fazendo? Você tem ideia do quanto custa deixar uma prisão mais humana? Esse edredom aqui é de camada dupla. Aqui não é um hotel de luxo. Essa televisão não pede graça e nem essa cadeira de massagem. E isso, seu erro mais caro de todos. Daqui pra frente, chega de hambúrguer pra prisioneiro. O que é isso? Esse castigo é muito cruel. E também chega de tomate. Vem, vamos procurar outra prisão pra jantar. Não, não, voltem, voltem aqui. Eu não posso perder meus clientes que pagam. Eu estou perdido. O que está fazendo, rapaz? Vou fazer hambúrguer de siri. Ah, não. Já fez seu último hambúrguer de siri. Quer dizer o meu último antes do almoço? Não, de todos. Quer dizer o meu último de todos de hoje? Não. Eu quis dizer para sempre e sempre. Está demitido. Demitido? Mas vou recontratar você. Oh, por favor, me recontrate, seu siriguege. Eu faço qualquer coisa. Então venha comigo. Museu Siricascudo. Tem gosto gostoso. Ai, que coisa. Fui pego de novo. Transformou o Siricascudo num tipo de museu? Isso mesmo, rapaz. Agora é tudo história. Mas você tem o trabalho mais importante de todos. Você leva as pessoas e vende bugigangas aqui na lojinha. Mas e se alguém quiser o hambúrguer de siri? Nós temos muito hambúrguer de siri bem aqui. No freezer. Viu? Os clientes do museu podem preparar o hambúrguer aqui mesmo. Assim. É muito conveniente. Tá, mas e eu? Não se preocupe, Lula Molusco. Está demitido. E eu também vou ser recontratado para trabalhar no museu novo? Não. Está demitido mesmo. O quê? Não? Não pode me demitir. Eu me demito. Já tenho minha carta de demissão preparada. Caro seu siriguege. Tem ingresso, senhor. Não pode ficar aqui sem ingresso. O quê? Eu... Eu peço demissão desse lugar cheio de gordura. Fiquei muito tempo sob a força de seu punho de ferro. Agora eu estou livre. Livre para realizar meu sonho de ser um bailarino. E de ser o primeiro clarinetista da orquestra da fenda do biquíni. E eu finalmente vou poder publicar o meu livro de mistério. Diz que dê para datilografar. Olha só o que é isso. Sensacional isso, hein? Olá. E bem-vindos ao Museu Siri Cascudo, o local de origem do hambúrguer de Siri disponível na sessão de congelados de seu mercado de preferência. E devem comprar lembranças na nossa lojinha. Muito bem. Abrace o futuro, rapaz. E foi assim que a Torre Cascuda surgiu. Por que alguém ficaria no hotel na fenda do biquíni? A paisagem não tem nada de interessante. Não tem nada para fazer, exceto ser queimado por uma água viva. Viu? Vamos entrar. Não é uma beleza? Onde estão os funcionários do hotel? Primeiro hóspede. Observem só o meu desempenho. Bem-vindo à Torre Cascuda, onde o nosso lema é os hóspedes têm direito a tudo, mesmo que seja um pedido ridículo. Ah, que legal. Quero um hambúrguer de Siri com picles e sem cebola. Se quer mesmo, vai ter que ficar com uma suíte e pedir serviço de quarto. Oh, só tem uma hora para o lanche. Que droga. O seu desempenho foi de profissional. Ah, bom, Lula Molosco. Você cuida da recepção. Quero um hambúrguer de Siri, por favor. Isso aqui é um hotel. Se quiser hambúrguer de Siri, vai ter que ficar com uma suíte e pedir serviço de quarto. Tá bom. Um hambúrguer de Siri e uma suíte. Com queijo. Oh, e pode pôr queijo no hambúrguer também. Patrick, você mora a 400 metros daqui. Por que vai querer ficar num hotel? Às vezes eu preciso ficar longe dessa loucura. Puxa, esse hotel tem de tudo. Tá, isso aqui. Assina. Eu não podia saber que ia ter uma prova. Eu não estudei. Patrick, você só precisa assinar o seu nome. Oh, tá certo. Será que pode me dar licença? Não olha. Pronto. Tá parecido. Toma a chave da suíte. Preciso de ajuda com a bagagem. Como tem bagagem? Acaba de saber que isto é um hotel. Isso aqui é um hotel? Ah, Bob Esponja. Sim, Lula Molusco? Leva o Patrick e a bagagem dele para a suíte. E o meu hambúrguer de Siri? E leva um hambúrguer de Siri. Lula Molusco, você leva a bagagem do Patrick para a suíte. Bob Esponja, faça o hambúrguer de Siri. Ai, seu sirigueijo. Qual o problema? Está com medo de um pequeno esforço? Eu sou o Lula Molusco e tenho que trabalhar para viver. Tá bom, vamos, Patrick. Este elevador é só para hóspedes. Pegue o elevador de serviço. O que tem nessas malas? Pedras? Ei, são pedras. Por que a sua mala está cheia de pedras? Eu nunca me intrometi na sua vida. A sua suíte. Uou! Aproveite a sua estadia. Lula Molusco, espera. Continue trabalhando bem e vai ganhar mais disso aí. O seu hambúrguer de Siri, senhor. Lula Molusco, que pedra legal. Um minuto, Bob Esponja. Toma aqui, meu camarada. Obrigado, Patrick. Você vai ter muito mais disso aí, meu grande amigo. Lula Molusco. O que é? Não quero casca no meu sanduíche. É o pão, é cheio de casca. Como é que eu vou tirar as cascas do pão? Descasca. Contente. Serviço de quarto, os 50 hambúrgueres que o senhor pediu. Pode fazer mais uma coisinha pra mim? Por que você não pede para o Bob Esponja? Boa ideia, Bob Esponja. Em que posso ser útil, senhor? Quero que você coma estes hambúrgueres comigo. Oh, sim, senhor. Está bem. Um momento. Lula Molusco, o Patrick precisa de você. Por que ele não disse antes de eu descer toda essa escadaria? Ele disse que não queria te incomodar, mas mudou de ideia. Legal! Obrigado, Lula Molusco. Seu Siriguinho, isto é ridículo. O Patrick está sendo muito abusado. Ele pode ser abusado o quanto ele quiser. Llema, Lula Molusco. Llema! Mas, seu Siriguinho... Atenda a todos os pedidos. Oi, alô, Patrick. Você precisa que o Lula Molusco suba? Ele já está indo. Um banho espumante? Por que eu te daria um banho espumante? Oh, porque o senhor Siriguinho confirmou. Agora capriche e deixe as minhas costas bem limpias, hein? Já chega! Não aguento mais! Lula Molusco, espera! A privada entupiu de novo! Ei, não é pra você pegar o elevador. Você é um funcionário. Não mais! Eu me demito! Se demite, não pode fazer isso! Finalmente, um lugar legal onde os adolescentes podem passar o tempo. Pérola, você é genial. Com tantos clientes jovens e modernos, bom para o Lula Molusco. Ele não consegue ficar atualizado. Você tem muita visão, Pérola. Obrigada, pobre Sponja. Tenho mesmo visão 20 por 20. Bom, gente moderna come também. De volta para a chapa. Os clientes podem ser quentes, mas a minha chapa é muito mais quente. Bob Sponja, pegue o pedido. Duas saladas. Nunca ouvi falar. Eu tenho que ser moderno? Não quero acabar como o idiota do Lula Molusco. Mas pelo amor do armário de David Jones, o que é uma salada? Prontinho? Duas saladas! Puxa, que estranho. Isso não é uma salada. Leva isso de volta. Tire o pão, o hambúrguer e os condimentos. Mas aí só sobra alface e tomate. Exatamente. Tudo bem. Tá legal. Sem pão? Moderno. Sem hambúrguer? Que coisa. Oh, é sim. É sem dúvida a refeição mais legal que eu já vi. Puxa, é muito legal. Duas saladas. Que coisa horrível. Espero nunca mais ter que desfazer um delicioso hambúrguer de ceri na minha vida. Oh, droga. Eu acho que o meu coração não aguentaria. Cadê a chapa? Qual é, Pop Esponja? Você é um cara moderno. Você sabe que comida frita está fora. Fora. Pode crer. Veja, dê só uma olhada nesse menu que eu criei. Salada e chá. Mas cadê o hambúrguer de ceri? Ah, bobo. Isso não é moderno. Ah, e você não vai mais precisar disso. Eu tenho uma coisa mais investida pra você fazer, sabe? Ei, amigo, quero uma carona. Eu estava mesmo a caminho da convenção dos palhaços. Isto é humilhante. Eu sou o mestre cuca molho tártaro. Podem tirar a espátula de mim. Mas quando tiram minha dignidade, aí eu fico louco. Eu vou direto ao escritório do seu serigueijo e dizer pra ele que isso já passou dos limites. Como anu seria fácil? Oi, Lula Molusco. Estamos prontos para ficarmos encantados com o seu restaurante cinco estrelas. Espera, Squillian. Eu vou explicar. Explicar o quê? Obrigado, Lula Molusco. Tentáculos eleito pelos alunos o chupador de ovos da escola. Está tentando passar uma barraca miche de hambúrguer por um restaurante de... Cinco estrelas. Milagre, 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 Milagre. Quinta AKA dos? Vão acomodá-los imediatamente. Como você fez isso, filho? Ficou fácil. Depois de esvaziar a mente? E o seu serigueijo e o Patrick? Eu já cuidei deles. Por aqui, por favor. Boa noite, senhor No menu de hoje recomendo um novo hambúrguer de siri Com as melhores algas importadas e curtidas de legumes da nossa horta Recheados com alho e o nosso premiado creme de anchovas Grelhado lentamente por seis horas em forno de barro a lenha E servido com pedaços de coral em bandeja de mogna Hum, isso é fantástico Obrigado, senhor Bibilisca, eu devo estar sonhando Ai, se precisar de mais alguma coisa, avise Bob Esponja, eu nem sei como agradecer tudo o que está fazendo por mim Jantar fino e respirar é tudo que eu sei fazer Deu certo, eu não posso acreditar O Squillian acha que eu tenho um restaurante e cinco estrelas É hora de esfregar isto na cara dele Bem, Squillian, estou esperando Tudo bem, eu admito, é fabuloso A comida, o ambiente, tudo é impecável Neste caso, eu quero que leia isto Lula Moluscos E quero que use isto O Lula Molusco Tentáculos tem o melhor Desculpe mais uma vez O Lula Molusco Tentáculos tem o melhor restaurante da fenda do biquíni E não é chupador de ovos Lula Molusco, eu tenho que confessar Obrigado, o que me agradou mesmo foi o seu excelente garçom Ele parece saber tudo de jantar fino e respiração Eu tenho que saber o seu nome O meu nome? É, o seu nome, filho Me enfiar a cavalo? Não, o seu nome O garfo fica à esquerda Para com isso, diz o nome O meu nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Não consta nem o nome Vamos lá, qual é o nome dele? Descartamos o nome dele! Eu sinto muito Eu não sei o que aconteceu com aquele inserviço Ele é muito problemático Uma sopa no sovaco Uma toada comigo Olha o queijinho ralado saindo, senhor Essa aqui é ela Fujam todos para se salvar É o tiragosto Você vai planejar meu casamento Será uma honra, seu sirigueijo Ótimo, tem isso para gastar Seu sirigueijo, eu vou esticar essa nota Até ela não aguentar mais Sabe, sem desrespeitar sua noiva Sirigueijo e granila Você gostaria do tinto da casa? Ou prefere o amarelo? E agora o casal irá trocar os votos Eugine, você tem tudo o que eu sempre sonhei em um homem Um exoesqueleto, um par de olhos grandes e assustadores E a fórmula secreta do hambúrguer de siri Granina, você chegou na minha vida quando pensei que viveria o resto dela sozinho Você me mostrou de uma vez por todas que por mais que o dinheiro não possa comprar amor Ele pode te dar amor Agora pode beijar a noiva Ai não, cadê meu buquê? Um buquê saindo Dona sirigueijo Ai, é uma pena que o Plankton não veio Quem queria que o sirigueijo dançava tanto com essas perninhas? O que você quiser, meu docinho É só pedir Eu quero que me fale A fórmula secreta do hambúrguer de siri O quê? A fórmula secreta está trancada no seu coração Abra seu coração pra mim, Eugene Deixe-me entrar Ou, tá bem Qualquer coisa por você Eu vou sussurrar pra você Caso tenha algum xereta ouvindo por aqui A hora é essa Agora vai, agora vai Muito bem, docinho Lá vai Eu tô ficando meio emocionado É que eu nunca contei pra ninguém A fórmula secreta do hambúrguer de siri Mas... Lá vai Vai, serigueijo Põe tudo pra fora Plankton? Não, 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 não Eu não sou o Plankton Eu sou a granina Sou a noiva tímida Eu, eu Eu tô vermelho Seu monstro! Você não vai me esmagar Eu fiquei tanto tempo sozinho E pela primeira vez em muito tempo Eu gostei de alguém Bom, de alguma coisa Um monte de dinheiro com uma boca Era bom demais pra ser verdade Granina pode não ter sido real Mas o meu amor era Não era Que isso? Segura tua onda aí, ô serigueijo Plankton, vai me dizer que foi só um plano pra você? Não sentiu nada Você é louco? Eu vou embora daqui Um dia essa fórmula vai ser minha Escreva isso Cuidado aí Ei, vocês puseram um drive-thru? É mesmo? Legal, eu vou querer três hambúrgueres de siri grandes, fritas, um refri e duas porções grandes de rodelas fritas Isso aqui é pasta de dente? Rapaz, eu não sei como não pensei nisso Mas é uma grande ideia Vamos instalar um drive-thru Um drive-thru Ah, minha esposa, dois grandes, dois médios, não gostam do meu trabalho Com licença, quero fazer um pedido, por favor Olá, Lula Molusco Seu sirigueijo, eu estou ficando cansado de ir pra lá e pra cá Acho isso exaustivo e uma perda de tempo Ah, beleza, maravilha Agora como eu vou chegar até o Bob Esponja pra entregar esses pedidos pra ele? Problema resolvido Olá, Molusco, oi Não, em dias assim eu me arrependo de não ter ido pra faculdade E agora eu vou conseguir um hambúrguer de siri do jeito mais simples Basta pedir Eu quero um hambúrguer de siri Por favor, com a fórmula secreta Alô? Essa porcaria não tá funcionando? Senhor Lula Molusco, algum cliente? Não tô ouvindo nenhum Ah, está chegando um Ei, ei, eu tô aqui, eu tô aqui Um hambúrguer de siri grande com fritas, por favor Com fritas, tá certo, vai sair caprichado, senhor O quê? Estão fechados? Só agora ela me diz isso Aqui está, senhor, o molho está no o quê? Alguém pediu um hambúrguer de siri? Ninguém, não é? Tá certo, então eu vou jogar no lixo Um combo de siri pra viagem É entrega aqui em cima É claro, Larry Vamos lá, maninho, você consegue Ou talvez não Seu sirigueijo, estou preocupado Por que, Bob Esponja? Porque não consigo alcançar a janela do carro do Larry Lagosta Sei, tem uma solução para cada problema Pronto, problema resolvido Ei, que bagunça é essa aqui? Escuta, por que essa demora, hein? Até quando vamos ter que esperar? Estamos esperando a hora Ainda estamos no nosso quintal Olá, Bulusco Tem uma filha de clientes de um milhão de quilômetros É legal, muito interessante Finalmente, acho que vou conseguir me aposentar Senhor prefeito Eu, Dini Sirigueijo Senhor prefeito A cidade toda parou Porque o seu drive-thru está muito lento Bom, não se preocupe, senhor prefeito Eu tenho a solução para isso também Aí está, viu? Agora temos dois drive-thrus Duas filhas E vou faturar ao dobro da velocidade Isso deve funcionar perfeitamente Tá legal, quem pediu hambúrguer duplo com queijo e frita É isso aí, adeus Bob Esponja, um pedido Chaca comigo Depressa, Bob Esponja Tenho mais 26 pedidos 26 pedidos saindo Não, não, não Não é nessa janela É na outra Pelo, Bulusco, tem certeza Os clientes daqui parecem com muita, muita fome Ah, eu tô com muita fome, muita fome Ah, e esses aqui, não? Não Ah, tem gente pra todo lado Seu serigueijo Ah, para trás Leve o Lula Bulusco e não Oi, pessoal Seu serigueijo, temos que fazer alguma coisa Os clientes estão malucos de fome E estão começando um tumulto Desta vez, ele tem razão Calma, rapazes, calma Não acham que estão exagerando? Afinal, eu não chamaria isso de tumulto, certo? Tudo bem Não se preocupe Eu vou resolver isso Mais da virtudes, mais dinheiro Ei, alguém está comendo batata frita? Tudo bem, seu serigueijo Nós vamos consertar Pasta de dente Talvez precise de mais pasta de dente Vai deixar o Bob Esponja decorar Lembra das outras vezes Que o Bob Esponja cuidou da decoração? Tudo bem, seu serigueijo Bom, você se encarrega, então? Não. Fecha a portinhola. Vou correr até as escotilhas, senhor. E aí, o que você vai pegar? Prontinho. Aniversário de um Buzilhão de Anos Seu truco, senhor. Um trabalho, rapaz. O quê? Só isso? Decoração. Checada. Segurança. Checada. Queremos hambúrguer de sirim. Queremos hambúrguer de sirim. Queremos hambúrguer de sirim. Muito bem. Preste atenção. Essa gente andou quilômetros porque adora o meu hambúrguer. Então eu quero que cada funcionário dê o máximo de sirim. Entendeu o que ele disse, Bob Esponja? Cada palavra, Lula Molusco. Então vamos lá vender alguns hambúrgueres de sirim. Santo burguer de sirim. Um molusco congelado. Eu vou sair daqui rapidinho. Saudações, primitivo. Bob Esponja? É você? Bob Esponja? Não. Eu sou o Esponjatron. Bem-vindo ao futuro. O quê? Bem-vindo ao futuro. Ah, é o futuro. É bom... O que está acontecendo aqui? Por que é tudo cromado? Ora, tudo no futuro é cromado. Poxa vida. Impossível. Ele está mentindo. Ele tem a razão Claro que tenho razão, Lula Molusco Pergunte aos meus clones Espoja Tron X, Y e Z As outras letras do alfabeto estão envolvidas também? Claro, todas as 486 Futuro 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 Obrigado Agora escutem Todos vocês, meu lugar não é aqui Tudo isto é um grande erro Por favor, temos que fazer alguma coisa Caçar água viva Alguém disse caçar água viva Oi, Patrick Tron Ah, me escutem agora Não é pra eu estar aqui Eu tenho que ir pra casa Pra minha própria época no tempo Eu tenho que ir Bom, por que você não disse antes? A máquina do tempo está no corredor à esquerda Ops Era o abridor de latas Tente a outra, à direita Nossa, eu não teria escolhido esta decoração Oh, mas o que é isso? Bom, se o Bob Esponja existe no futuro É melhor eu ir para... Uma sacra Olá, companheiros Bem-vindos ao Cascudo Dominical É o meu aniversário Que tal começar com... Você pode cantar a canção de aniversário da casa para o meu queridinho Feliz aniversário pra você Feliz aniversário pra você Podemos conversar um segundinho? Qual é o lema aqui no Cascudo Dominical? Serviço sincero com um sorriso É, mas com o espírito do Cascudo Dominical Bom, Lula Molusco Você não vai querer falar com os recursos humanos, vai E aí? Então, qual é o lema mesmo? Serviço sincero com um sorriso Está pegando o espírito Bom dia, Bob Esponja Seu Sirigueijo O que o senhor está fazendo aqui? A aposentadoria não era o que eu pensava Então sou o novo lavador de pratos Qual é, filho? Você está me assustando Eu sabia que o senhor ia voltar, seu Sirigueijo Eu tinha certeza Tá bom, rapaz Volta pro trabalho Tá legal, senhor? Não sou mais seu chefe Me chama de Eudine Tá legal Eudine Oi, Lula Molusco Olá, Eudine Você poderia, por favor, limpar essa mesa aqui para mim? Claro, Lula Molusco Sabe, eu nunca te vi tão feliz Eles estão nos observando Aquele cara é mesmo um pé no traseiro, hein, Lulinha? É, Eudine, acho que você tem que olhar de novo Na página 20 do Manual do Empregado Ah, deixe as regras idiotas do cal pra lá Eu acho que você devia dar uma olhada O queijo Socorro E aí, pessoal? O que está acontecendo por aqui? Ah, oi, cara Eu só estava relembrando o Eudine do artigo 24, sessão 3 do Manual dos Empregados Ah, legal Chega de papo e pegue um prato Bom trabalho, Lula Molusco O que foi que você fez com o Lula Molusco? Quanto menos você souber, Eudine É melhor O que está acontecendo aqui? Cadê o Bob Esponja? Hambúrgueres sintéticos Cuidado Cadê o amor? Bob Esponja, o que aconteceu com o hambúrguer de sirica? Eu tentei avisá-los, mas eles não quiseram me ouvir Ah, que obscenidade Cal, preciso dizer uma coisa O seu truco é de 1 dólar e 75 centavos Caixa automática? Não! Bem, Cal, o que você fez com o meu restaurante? Produção automatizada? Caixas computadorizadas? Dá só uma olhada Nossos fregueses estão satisfeitos com a automação E a mediocridade Isso porque eles não sabem o que estão comendo Com licença, senhora Sabe o que tem no hambúrguer de siri que está comendo? Não Viu só? Sem toda essa decoração e espelhos, ninguém comeria este lixo O que ele disse? Lixo? Eudine está violando as regras do contrato Regras, olha aqui a sua regra As pessoas não podem comer banquinhos brilhantes Vou te mostrar para que automatizar Sr. Blend, código vermelho Rebelde! Sr. Sir Gage, algum problema? Temos um problema, sim Eu costumava beijar o chão que você pisava, Blend Mas depois disso aqui Eu nem cuspiria na sua direção O hambúrguer de siri é para ser feito à mão Um por vez E não numa esteira rolante Ai, meu Deus! Quer dizer que aquele aumento já era, senhor Estamos arruinados Vamos ter que vender e teremos sorte se conseguirmos uma fração do que pagamos Eu compro pelo valor que paguei Vendido, não vamos mais precisar do contrato Foi um prazer fazer negócio com você O prazer é todo meu E agora fora do meu restaurante